Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você percebe que o seu nariz é muito ressecado, arde, faz muita casquinha, aquele estatus que você vai retirar e sangra? E principalmente pode ser pelo tempo seco do ambiente, pelo ar-condicionado ou também porque você começou a utilizar aquele medicamento ou o Roacutan ou a isotretinoína? Sim, isso pode ser um motivo para te incomodar bastante, ainda mais se você tiver um sintoma de rinite. Vou dar uma dica bem simples que talvez vá te ajudar e você talvez não precise parar de utilizar esse medicamento, por exemplo. Primeiramente, lave o nariz com soro fisiológico abundantemente, como de manhã ao acordar, à tarde e à noite. Evite utilizar ar-condicionado, porque ele vai ressecar mais o ambiente também. Pode utilizar aquele modificador no teu quarto, principalmente à noite para dormir. Se preferir, pode colocar uma bacia com água ou uma toalha molhada também, que vai ter o mesmo efeito. Uma dica bem interessante é esse spray aqui, não sei se vocês conhecem, ele é base de soro fisiológico, igual aquele soro de limpeza, só que o formato dele é mais em gel. Por ser em gel, vou mostrar para vocês aqui. Está vendo? Ele fica mais tempo hidratado o nariz. Quando você faz com qualquer spray nasal, vou mostrar para vocês. Coloca lá dentro o nariz, vira para o olho e espirra assim. Depois disso, faz uma massaginha, que isso resolve para você. E do outro lado, a mesma coisa. Então, lá dentro, vira para o lado. Depois faz uma massaginha. Vai ficar mais tempo lubrificado o teu nariz. Consequentemente, você vai ter menos sintomas de formar casquinha, que muitos pacientes se incomodam bastante no tempo cedo. Ou se está usando o Rakutan também. Se formar sangramento nasal, como você deve fazer? Primeira coisa, não virar a cabeça para trás. Virar a cabeça para frente. Vai sangrar a mesma coisa para trás ou para frente. Só que para trás vai engolir o sangue. Pode incomodar. Não gostou ruim na tua boca também. Vira para frente e fica segurando o buraquinho vários minutinhos. Se possível, pega um paninho com pedrinho de gelo. Põe em volta e resolve. No dia que sangra ou no dia seguinte, nada quente. É necessário procurar seu otorrilho para ele avaliar como está no costo, ou seja, dentro do seu nariz, para ver se precisa cauterizar. Às vezes, pode indicar também umas pomadas no seu nariz, que vai ajudar a lubrificar. Também diminuir o inchaço. Se tiver algum quadro infeccioso, pode ter produtos também bactericidas nesse medicamento da pomada também. Então é isso, pessoal. Está com o ressalamento nasal, formando muita casquinha, ou utilizando esse medicamento roacutan, o isotretinoína, procure o seu otorrilho para indicar esse medicamento para você, que vai te ajudar bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo e comente também o que você achou desse vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.